A teologia existe para a vida da igreja, e o pastor deve ser um bom teólogo. O livro de hoje que nós vamos tratar nesse vídeo fala sobre essas duas afirmações fundamentais para a fé cristã. Se você se interessa por elas, eu convido você a ficar comigo aqui nesse review. Nosso livro de hoje é o lançamento mais recente da editora Monergismo, que chegou pela caixa do leitor Monergismo, chamado Quadros de uma Exposição Teológica, aí do escritor, teólogo Kevin Van Hooser. Tem como subtítulo Cenas de Adoração, Testemunho e Sabedoria da Igreja. Eu acho que pelo título, pela capa, pelo subtítulo e por ser o Van Hooser, a gente já fica curioso para saber o que é que ele tem escrito aqui nessas páginas, quais são as ideias dele sobre esse título, sobre quadros de uma exposição teológica, o que é que o Van Hooser quer fazer aqui nesta obra, você vai descobrir agora nesse review. Minha ideia nesse vídeo aqui com vocês é apresentar o principal motivo que o Van Hooser escreveu esse livro, ele vai dizer isso no capítulo 1, e depois fazer um rápido resumo do capítulo 2, porque eu considerei ele bem interessante para nós como crentes, líderes e pastores de igrejas. Então vamos começar aqui explicando do que se trata quadros de uma exposição teológica. A primeira frase do livro, logo no prefácio de Van Hooser, é exatamente a frase que eu comecei esse vídeo. A teologia existe para servir a igreja. Sua vocação é fazer com que as pessoas pensem, imaginem e compreendam como todas as áreas da vida se relacionam com o Deus do Evangelho revelado nas Escrituras. O que Van Hooser vai dizer após essa definição é de que infelizmente existe uma lacuna e um abismo entre teologia e igreja na cabeça de muita gente e na prática de muitas igrejas. E o objetivo desse livro aqui, como ele mesmo diz no prefácio, é se colocar nessa brecha entre teologia e igreja. O que ele quer propor aqui é como unir essas duas coisas que muita gente tem entendido que não devem permanecer unidas. E para isso, ele vai usar a imaginação teológica e aí você já começa a perceber por que o nome do livro é quadros de uma exposição teológica. No primeiro capítulo, ele vai explicar sobre isso e eu quero mostrar aqui como ele constrói o seu argumento. A ideia de Van Hooser é que nós estamos fugindo da realidade quando nós fugimos dessa união de teologia e igreja. Ele quer usar a imaginação como instrumento para chegarmos nessa realidade de viver teologia e igreja de forma unida, como sempre foi a ideia de Deus nas Escrituras. Alguns pontos sobre o que ele quer dizer com imaginação são importantes aqui para a gente. Eu vou retirá-los aqui das próprias palavras de Van Hooser. Em primeiro lugar, ele diz que a imaginação não é uma faculdade apenas de criação de imagens, de imaginar algo na sua cabeça, mas de interligar também coisas que aparentemente não têm ligação. Então, você pode usar a imaginação para criar conexões. No ponto 2, ele diz o seguinte, imaginação não é apenas cognitiva, não é apenas algo intelectual. Ele envolve, de igual modo, a mente, as vontades e as emoções. Então, imaginação não é só algo do saber, do conhecer cognitivamente alguma coisa, mas é também de emoções e de vontades. Imaginar tem a ver com tudo isso. Tanto imaginar cenas, imaginar algo acontecendo, como imaginar as conexões entre essas coisas que estão acontecendo, entre esses alvos que nós pensamos, e imaginar de acordo tanto com o intelecto, quanto a mente, mas com as vontades e com as emoções. E é nesse sentido que ele vai propor que nós precisamos de uma imaginação teológica. Nós precisamos pintar quadros teológicos de acordo com a nossa imaginação, inspirada pelas Escrituras, para unir teologia e igreja. Para unir aquilo que a Bíblia diz sobre Deus, aquilo que Deus faz em Jesus Cristo, o meu Espírito Santo. E aqui vamos estar usando da sua abordagem da teodramaturgia. Se você quiser conhecer um pouco mais, você vai no livro O Drama da Doutrina, e ele vai usar muito disso aqui para mostrar que nós precisamos dessa imaginação, de como os atos comunicativos de Deus falam a nossa vida da igreja. Como isso se conecta, como essas coisas formam quadros teológicos visíveis e praticáveis para as nossas vidas. Ele diz o seguinte aqui ainda na sua introdução no primeiro capítulo. Pastores e teólogos são operários na adaptação dramática, e sua tarefa é ajudar indivíduos e igrejas locais a entender, na teoria e na prática, seu lugar no drama da redenção. A igreja necessita, com seriedade, de bons hábitos de imaginação teológica. E aí ele vai definir a habilidade de relacionar tudo o que diz e faz ao que Deus disse e fez em Jesus Cristo. É essa conexão que ele chama aqui da nossa imaginação, nosso imaginário teológico que nós devemos fazer. Aquilo que Deus disse e fez em Jesus Cristo, com aquilo que a igreja faz e continua fazendo no mundo. Esse é o quadro, ou os quadros teológicos que nós devemos pintar na nossa cabeça. E aí ele chega à sua conclusão, ou à sua hipótese principal do livro, que é a seguinte. Minha hipótese de trabalho, ao longo de todo o livro, é que a igreja necessita de imaginação formada, reformada e transformada pela Bíblia, a fim de viver a fé rigorosa. Então nosso imaginário precisa ser transformado, reformado, criado pela palavra de Deus, por aquilo que Deus está falando em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, para que a gente possa linkar isso, conectar isso com a nossa vida diária na igreja. É por isso que teologia serve à igreja. Foi feita, existe para a vida diária da igreja. E por consequência disso, nós chegamos à nossa segunda afirmação. O pastor precisa ser um teólogo. O teólogo é importante para a vida da igreja, e é exatamente o que Van Rooze trata no seu segundo capítulo, e eu gostaria de fazer um rápido resumo sobre ele nesse review. A pergunta inicial de Van Rooze é por que a igreja precisa dos teólogos? Por que ela precisa dos doutores da igreja, com o linguajar que ele usa aqui no livro? Qual é a importância deles? O que eles fazem? Qual é o papel da teologia na igreja e nesse imaginário sobre a igreja? Ele novamente faz aquela crítica de que pastores têm abandonado a teologia, com medo de perder membros, ou na ânsia de crescer a igreja de uma forma mais rápida, as pessoas têm abandonado a sã doutrina, o ensino teológico, o catecismo com as crianças, aprofundamento bíblico, teológico, da hermenêutica, da teologia exegética, da teologia sistemática. A igreja tem abandonado isso e caminhado para uma abordagem mais emocional, de maior espiritualidade, segundo eles. E Van Rooze quer voltar, retornar à importância dos pastores como teólogos, e não só como terapeutas, como ele fala aqui. Tem uma parte bem legal aqui, que ele vai definir o que os teólogos não são, e aí ele diz que os teólogos não são animadores, os teólogos não são mantenedores do status quo, os teólogos não são suceranos da academia, e os teólogos não são impostores da academia. Vou deixar você curioso para ler aqui os parágrafos que ele fala sobre isso. Logo após, numa parte ainda mais interessante, ele vai dizer seis modelos de teólogos, três primeiros reducionistas, como o teólogo como filósofo, o teólogo como poeta, e o teólogo como sociólogo, e depois ele apresenta três modelos que ele acha mais vigorosos, que definem melhor o teólogo. Ele diz que o teólogo, em primeiro lugar, é um hermeneuta, e eu concordo demais com ele aqui. Depois ele diz que o teólogo é um dramaturgo. De novo, ele está indo para a sua teoria, a sua afirmação da doutrina como um teodrama. E depois ele diz que o teólogo é um doutor. E aqui ele está usando a metáfora da medicina mesmo. O teólogo como alguém que trabalha, receita, prescreve para a saúde da igreja, para manter e para corrigir a igreja quando é necessário. Aqueles que são pastores, teólogos, que têm estudado a doutrina, que têm trabalhado na liderança da igreja, têm o trabalho de subscrever, proscrever, descrever e prescrever a boa teologia para a vida da igreja. E aí ele usa uma comparação aqui muito legal ao dizer o seguinte. Se a vida está no sangue, ensinar a palavra de Deus é a transfusão do sangue de Cristo para a corrente sanguínea da igreja. A doutrina serve para desenvolver discípulos saudáveis que demonstram no próprio corpo, em sentido individual e corporativo, a vida em Cristo. E ele encerra com uma última frase desse capítulo dizendo algo assim. Trabalho da teologia é o trabalho de cair na real. Está sendo bem contemporâneo aqui nessa frase, mas é a verdade que ele quer dizer aqui. É apresentar a realidade para a vida da igreja. É nessa imaginação você ser capaz de conectar teologia com igreja e nessa imaginação aqui na brecha criar a realidade que é para ser vivida na igreja por meio da teologia, por meio dessa pintura de quadros de exposições teológicas que nós vamos formando no nosso imaginário teológico para vivermos igreja na realidade de Deus. Você entendendo isso, então você pode partir para as outras partes aqui do livro e ele é dividido aqui de acordo com essas divisões. Na galeria 1 dos quadros teológicos ele vai falar de adoração na igreja. Na galeria 2 ele vai falar sobre o testemunho da igreja, a missão da igreja. E na galeria 3 ele vai falar da sabedoria da igreja. Então você tem essas três áreas aí, adoração, testemunho e sabedoria da igreja sempre com Van Hooser se colocando nessa brecha entre teologia e igreja. Eu preciso dizer que Van Hooser é um dos meus teólogos atuais vivos favoritos. Tem alguns outros nomes, mas ele está entre esses nomes que eu admiro, que eu leio bastante e que eu tento aproveitar ao máximo o que ele escreve. E aqui nós temos outra grande obra dele, traduzida pela Monagismo, que está de parabéns, tanto pela tradução, publicação, quanto pela capa. Todo esse trabalho que eles têm feito de mídia, de atendimento ao cliente, tem sido realmente muito bom. A gente não fala isso aqui só da boca para fora. Então vale a pena pelo autor, pelo conteúdo e também pela editora. É um livro de leitura não muito difícil, né? Ele não é aquele livro simples, a gente vai dizer que é bem fácil de ler. Não é, mas também não é difícil. Fica aqui no nível intermediário, mas mais intermediário para o fácil do que para o difícil. Mas qualquer pessoa pode ler esse livro aqui e ele tem 333 páginas. Não é pequeno, mas também não é grande. Os capítulos não são enormes, não é um livro cansativo de jeito nenhum. Você consegue ter uma leitura aí bem agradável com esse livro. Então fica a recomendação aqui do Review, quadro de uma exposição teológica, de Kevin Van Hooser, publicado pela editora do Monergismo. Deus nos abençoe.